Por que fazer doutorado? Pensando em responder a essa pergunta, eu penso inicialmente nos três pontos fortes que eu identifiquei no curso da PUC, do Departamento de Administração, do IAG, e na minha própria experiência como doutoranda e na minha própria carreira. Em primeiro lugar, eu sempre quis fazer doutorado porque eu já estava interessada na carreira acadêmica, eu já era docente, a partir de um sonho que começou na graduação. Passou pelo mestrado acadêmico e me fez chegar até aqui ao doutorado. Eu acho que o doutorado, ele deixa um professor muito mais robusto e mais capacitado, metodologicamente, não só na área de profundidade de especialização que ele quer seguir, mas também para orientar os alunos de graduação na sua prática docente. E aí eu começo a falar sobre o primeiro ponto forte do doutorado em administração do IAG. O currículo é bastante forte na parte de metodologia de pesquisa, que talvez seja uma das carências dos professores do ensino superior. Então, fazendo o doutorado, eu me sinto mais capacitada e com mais conhecimento sobre metodologias diferentes de pesquisa e suas aplicações, ou seja, eu me sinto uma melhor professora, mais preparada para os alunos de graduação. Então, o currículo do curso de doutorado, tanto na metodologia quantitativa como na qualitativa, ele é bastante forte, bastante robusto para oferecer isso para os doutorandos. Isso foi uma grata surpresa na minha experiência como doutoranda. Além disso, aqui na PUC-Rio, a gente tem a possibilidade de fazer cursos, fazer disciplinas em outros departamentos. Esse é um segundo ponto forte que eu acho muito importante na formação como doutoranda. Tanto no mestrado como no doutorado, eu também fiz o mestrado aqui na PUC, eu como aluna da administração tive a oportunidade de fazer disciplinas no curso de engenharia, de educação e na psicologia. E também no doutorado, como aluna do curso de educação, eu tive a oportunidade de participar de um grupo de pesquisa no departamento de educação. E aí eu já estou falando do terceiro ponto forte, participar de grupos, ter reuniões regulares com professores e pesquisadores daquilo que você está estudando. Isso também é muito importante, porque a troca é contínua, é muito rica, contribui para a nossa própria pesquisa, para a nossa própria tese, para aquilo que a gente está estudando, e ensina também a prática do pesquisador, a convivência com artigos acadêmicos, revistas acadêmicas, congressos, enfim. Então, isso também é muito rico aqui na PUC-Rio. Legenda Adriana Zanotto